E aí, meus inscritos? Algo no certo, eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui, galera. É aqui a entrada. Chega aí. Vem cá. Quer segurando? Pera aí, né? Aqui nesse muro? Atrás dele, gente. Aqui é a entradinha. Dá uma olhada. Eita! Tem uma passagem aí. Tá vendo? Mano, olha isso aqui que tem. Quem vê isso? É, tem umas coisas meio jogadas aí. Talvez umas estátuas, umas paradas. Lá, você vai ter que ir dando a luz aí na frente. Você quer que eu vou iluminando tudo? Não, eu vou aqui no caminho. É o que você tem que ir falando de que é. Então, aqui é uma floresta, literalmente, cara. O cara tá louco. A gente vai ter que ir pra... Vai seguindo o que você vê de caminho. E ali pra esquerda. O túnel tá pra lá, ó. Lá pra frente que a gente tem que ir. De noite, eu nunca tinha vindo aqui. Pra quem não sabe, aqui, há tempos atrás, bem ali, ó, no meio, tinha uma mansão de um ventre. De um médico, que assim, ela era muito bonita, foi construída há anos atrás. Foi destruída. Ela pegou fogo e demoliram tudo, Flávio. O cara é mentira. Sério? Sério? Cadê? Jura? Cadê? Cuidado, mas isso não, mano. Cuidado. Fui de 0 a 100 agora. Cê não sabe quanto isso é arriscado aqui, hein, mano? Mano, eu quase caguei na caos lá. Não faz isso não, mano. Fala, pelo amor de Deus, né, viado? Aqui é muito arriscado fazer uma parada dessa. Uma parada dessa, eu quase morri. Ele tá indo sozinho, né, louco? Ele levou. Eu acho que é brincadeira a parada. E aí, vamos? Vamos mesmo? Vamos lá. Fala, não voa, mano. Não, é sério, Flávio. Eu tô com medo, mas é que é muito escuro. Mas eu tenho mais medo de ver pessoa do que bicho. Eu também, pô. Você foi zoar com um estrago, entendeu? É muito bobo, mano. Tá uma lua cheia do caramba ali no fundo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver bem pra lá, Flávio. Bem ali é o lago. Se a gente for ali, a gente vai sair naquele spier que a gente já passou uma vez de ateski abandonado. Certo. Que dá pra ver lá de casa. É bem ali. Depois a gente pode até voltar pra pescar, né? É, é abandonado. Eu já fui lá uma vez. Mas acho que não é bom a gente ficar moscando nessa área. Vamos lá pro esgoto. Vamos lá pro caminho, pelo amor de Deus. É ruim a gente ficar aqui no meio, gente. Sim. Acho que o desigoso é ter cobre aqui agora, sério. Sério? Mas aqui o problema é que tem animal selvagem. Gato selvagem, bobcat, essas coisas. Pô, é bizarro. Não, é bizarro. Porque aqui era uma mansão, mano. Giganteza. Bem aqui, ó. É bizarro. Era muito grande. Piscina. Dois ou três andares. Esse lugar era uma casa? Ali, ó. No meio dessas árvores? No meio. Aham. É, então era uma mansão, né? Era uma mansão zassa. Tá. Melhor a gente continuar andando. Eu nunca tinha vindo aqui antes, assim, de estar andando no território, galera. Depois que a mansão pegou fogo, enfim, eles destruíram tudo. É a primeira vez que eu tô vindo à noite junto com vocês. Eu fiquei bebendo esse vídeo, mas eu precisava vir com pessoas, com amigos, porque eu jamais iria vir aqui sozinha, tá ligado? Tô com medo, velho. Ó, aqui já tem asfalto aqui já, tá vendo? Ah, é verdade. Eu acho que aqui era... É. Provavelmente onde parava os carros, né? Aham. Exato. Ó, e o que é esse negócio aqui, mano? Mano, eu acho que é melhor não mexer. O que é, você acha? Eu acho que é resto de construção, tá vendo? Ela tinha um greto, madeira, assim. Vamos sair daqui, vamos pra lá? Vamos, vai. Eu tenho medo de pessoa, mano. Eu tava com medo naquela hora, e eu ia ir parar ali em casa. Sério, Eduardo? Isso é a coisa mais séria, tipo, isso é o que eu mais tenho medo aqui, Virão. O banco aqui, ó, pegou fogo, ó. Sério? Olha isso lá. Você sabe por que eu tô com medo? Hã? E se uma pessoa vier a gente aqui e chamar a polícia? Exatamente. É. A polícia, né? Tá chamando a prestar atenção. Tipo, como se a gente estivesse invadindo algo, né? Eu não sei como que ficou aí a questão do terreno, mano. Mas você tem um ponto forte, Flasão. Você sabe que quando pegou fogo, os bombeiros falaram, porque eu fui perguntar, né? Eu fui fazer toda uma cobertura, eu subi meu drone. Sério? Passei por perto, aham. Depois eu mostro pra vocês os vídeos. E aí eu perguntei pros bombeiros o que tinha acontecido nisso. Eles falaram que foram alguns adolescentes da escola que vieram pra cá e acham que estavam fazendo alguma coisa errada. E botaram fogo na casa, mano. Tá ligado? Caraca, velho. Que louco. E aí, destruiu tudo, mano. Entendi. Destruiu tudo, via helicóptero. Aham. Isso é doido. Então deve ter sido um mega incêndio. Mega incêndio, aham. Tipo assim, muito difícil de ser controlado, saca? Aham. A ponto que precisou a casa desab... Tipo assim, eles destruírem toda porque não tinha mais jeito, entendeu? Entendi, não tinha que... Agora a gente já tá na cidade, tá ligado? Nossa, mas por quê? Antes você tava onde? Não, a gente tava no meio de uma floresta abandonada, que tinha uma casa que você não falou. Entendi, achei que você ia falar que a gente tava na roça. Ah, não é nada. O quê? Parecia que tinha algo escrito. Ah. Nossa, tá mó vento, né, cara? Tá mó ventão. Olha pra trás, não dá pra ver nada. A gente veio lá de dentro, guys. Doideira. Blaze, um site de jogos online pra você garantir a sua diversão. E ainda por cima tem a chance de fazer dinheiro. Ou então, de perder dinheiro também, meus amigos. Por isso é muito importante você jogar com responsabilidade. Eu vou mostrar pra vocês como funciona tudo na praia. Mas lembrando que pra jogar na Blaze precisa ser maior de 18 anos. Vamos lá então, galera. Eu tô aqui hoje no Crash 2, que é esse foguetinho aqui muito da hora. Ele vai subindo e em um certo momento ele vai explodir na galáxia, tá ligado? O nosso objetivo é sair antes que isso aconteça. Senão a gente vai acabar perdendo. Olha só como esse foguetão tá subindo, olha lá. Acabou de explodir ali, ou seja, alguém perdeu. Eu vou entrar ali com 700 reais, vou começar esse jogo e vamos ver se a gente consegue buscar uma boa pontuação. O da hora desse jogo aqui é que ele tem uma rodada bônus, ou seja, que pode cair a qualquer momento. E se cair enquanto a gente fizer a pontuação e ganhar, duplica aquilo que a gente ganhou, tá ligado? Acabei perdendo ali e explodiu na minha cara. Filha da mãe esse foguete. Vou tentar mais uma, vai. Vai que vem a rodada bônus aí na nossa vez, gente. Será que eu consigo buscar ali pelo menos 1x2 pra gente duplicar aquilo que eu entrei? Vamos ver, já vou ficar com a mãozinha aqui no botão esperando que quando chegar no 2x ali eu saio. 1, 2, 3 e saí pra garantir. Boa! Consegui ali fazer uma pequena pontuação que já tá muito bom, de ótimo tamanho. E o foguete não vai parar de subir só porque eu queria fazer ponto. Olha isso, não vai parar mais. Meu Deus! Caraca, vamos ver quem é que vai conseguir pegar essa rodada bônus aí, viu? Vai acabar caindo pra alguém a qualquer momento. Vocês viram que não é difícil de jogar, só tem que ficar realmente esperto pra poder sair antes que o foguete explode. Mas ó, pega essa dica aí. Usando o meu código que tá aparecendo aí na tela, você consegue turbinar a sua conta. Tudo aquilo que você for depositar até mil reais pra vir jogar na Blaze e vai dobrar. É o bônus de boas-vindas e além de tudo você vai ganhar 40 rodadas grátis pra testar alguns jogos da Blaze. E o mais legal é que agora o valor mínimo de depósito é apenas um real. Eu vou tentar minha sorte aqui também no Mimes, que é o meu jogo favorito. Aqui eu tenho algumas estratégias, ó. Colocar ali 10 bombas. Vou começar o jogo ali com 700 reais. Nesse tabuleiro tem bombas e diamantes escondidas. A gente tem que achar os diamantes. Mas a estratégia que eu tenho é no 10 ali, é clicar bem no meio. Não deu certo. Como vocês viram, explodiu. Perdi ali, não é pra isso acontecer. Tem que pegar os diamantes, galera, pra ganhar. Vou tentar outra no meio. Aê, boa, agora deu. Já vou retirar ali pra gente garantir uma pontuação. E vou descer um pouco mais aqui as casas. Vamos colocar 5 bombas e começa de novo. Vamos lá, virão. Uma. Ai, 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 ai. Peguei bomba. Vamos outra. Pera, aqui no meio. Aqui no canto. Aqui nesse outro. Bora. 3, já abri 4, na verdade. Mais uma. Boa. Já vou retirar aqui pra gente garantir. Vezes 3.2. Muito bom. Posso até aumentar aqui. Vou tentar uma no 15. Que é doideira. Pode dar muito certo ou pode dar muito ruim. Comecei e vou clicar bem no meio. Não vou nem olhar. Ah, moleque. Fiz ponto. Já vou retirar ali pra gente garantir e botar no bolso. Boa. Ali, se eu quiser, eu já posso sacar pra minha conta bancária. A Blaze tem diversos métodos de pagamento. Eu uso e recomendo o Pix, que é o mais rápido de todos. E não esquece, pessoal. Usando o meu código, você consegue turbinar a sua conta. Tudo aquilo que você for depositar até mil reais vai dobrar. É um bônus de boas-vidas da Blaze. Além de tudo, você vai ganhar 40 rodadas grátis pra testar alguns jogos. Agora eles têm suporte 24 horas na plataforma pra atender a todas as suas dúvidas. O valor mínimo de depósito é apenas um real. Ou seja, dá pra vocês verem se divertir também. Espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Tamo junto, Blaze. Obrigado por estar com a gente ajudando a produzir vídeos incríveis. E falar nisso, bora voltar lá pro nosso vídeo. Eita, o que é aquilo ali, mano? É uma casinha, não é? Uma casa na árvore? Casa, parece. Ô, mano, vem. Uma casa na árvore pra chegar. Não é isso? Ó. Caraca. É uma casa na árvore aqui mesmo. E aí, vai ter coragem de subir, velho. Nossa. Vai subir lá? Vai subir lá? Vai subir lá? Se tiver alguém ali. Mano, tem alguma pedra. Tá louco? Coragem de vir, Zão. É o que eu tenho. Mas tem que saber qual que é o começo. Pera. Vai por lá, dali, ó. É, tá fazendo. Vai por lá, vai por lá. A gente tá procurando muito. Ó. Tem alguém lá? Tem algo aí? Não, vai ter alguma coisa ali que eu não sei o que é. How off? Não dá pra entender. Mas é literalmente uma casa na árvore. Pode ter alguém ali, cara. Vamos sair daqui outro aqui e a gente volta. Não. Vamos entrar. Você vai entrar? Você não vai ter coragem? Eu não vou entrar. Como é que eu vou subir aqui? Por ali. Então, tem que saber por onde é a entrada. É ali, ó. Ali era a escada aqui, ó. Vem cá. Acho que quebrou, né, Flasão? Mas se eu der um pezinho aqui, você sobe, mano. Mas tem um negócio. Eu acho que quebraram isso aqui não foi à toa. Você acha? Pra não subir? Pra ninguém subir. Você acha que a gente deveria voltar outra hora? Mano. Se eu te der um pezinho, você sobe, mano. Mas eu não vou subir. De noite é muito macabro. Então vamos subir agora. E se eu subir? Sobe lá, então vai lá. Eu acho que eu consigo subir também, Flá. Vamos tirar... Vamos lá, todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Dedos iguais... Dedos iguais... Pra quê, velho? Quem... Ué, a gente não sabe o que tem lá dentro. Pode ser algo legal. Então tá. Dedos iguais, quem sair vai ter que subir, beleza? Beleza. Dedos iguais. E... É você, Flasão. A gente fez ainda. Tá bom, eu vou lá. Tá bom? Leva a lanterna. Não, dá licença aqui. Você quer um pezinho? Não, não. Leva uma das lanternas. Leva as lanternas, Flasão. Eu vou levar. Onde você vai? Eu acho que isso aqui vai quebrar. Eu também acho. Você é doido. Você não quer um pezinho, mano? Não, acho que não. Flasão. Quer que eu vou junto com você? Não. Quer vir? Você tá aí junto, né, mano? É melhor dois do que um. Ô, Vinícius, mas qualquer coisa você grita aí, mano. Quer a mão? Quer a mão. Você não acha que você consegue pegar a câmera? Eu vou junto? Você quer vir também? Vamos todo mundo, pô. A gente vai explorar. Segura a lanterninha. Caraca, isso é um time cagão. Que não quer deixar ninguém pra trás. Mas se tivesse alguém lá dentro, já tinha vindo e pego nós. Eu acho que é melhor você botar... Isso, mano. Boa. É isso, mano. Aqui é literalmente uma árvore, ó. Olha essa árvore. É alto, velho. Ai, guys. Acho que tinha um negócio por aqui, ó. Ah, que é pra descer. Tá vendo o ferro? Tá aqui, hein? Toque. É pra descer tipo bombeiro. Que ferro. Mas deve ter um tanto de bicho. Deve mesmo. Talvez uns guaxininhos devem morar aí dentro. Peraí. Meu celular tá aí, não. Tá ali no chão. Tá aqui. Ih, rapaz. Deve ter caído, eu acho. Ali, ó. Caiu. Caiu? Tá ali, tá ali. Caraca, meu celular caiu lá embaixo, gente. Então vamos, vamos entrar logo aí. Não, mas já não é um bom cinema não. Que tá caindo, né? Não, velho. Então vamos sair, mano. Vamos embora, vai. Não, agora a gente ia até aqui. Vamos ver também. Vamos pelo menos ver a casa. Mas quem vai na frente aí? Quer que vou? Você vai? Vai com a câmera você. Meu Deus, eu vou colocar pela janelinha. Eita, tem umas coisas ali, meu irmão. Tem nada. Não, não tem ninguém. Tipo, de pessoa. Mas tem coisa. Vamos lá, vamos lá. Mano, tem uma baita casa estranha lá no fundo. Nossa, suave. Pela aqui, coloca aqui. Pela aqui. Cuidado com o bicho, hein, mano. Tem um negócio escrito na parede, né? Tem um negócio escrito aqui, mano. E, ó. Rau, ó. Tem o seu aqui, ó. Olha isso. Não tá vendo? Tem um buraco aqui, ó. Tem um barulho sinistro. Tem uma janela aqui, aqui na praça. Mano, o que que é isso aí? Você pisando no chão, mano? É tipo umas folhas e um McDonald's. É um Wendt. Não tem um tiquinho filé, não? Você não sabe o que ele pegou, mano? Será que não tem um tiquinho filé, mano? Alguém passou por aqui. É, por certeza. Alguém passou por aqui, olha aqui. Pô, gente, vambora, vai. Você acha que ele vai voltar, hein? Se alguém tá aí no meio do negócio, vai voltar? É, a gente não sabe se ele vai voltar. Quer ir embora? Vamos lá pro esgoto, velho. Vamos lá pro esgoto, então. Tem que ir pro esgoto aqui, ó. Imagina ali. Grava lá esse dentro aqui, minha cara, pra gente fazer uma piada. Vamos lá se concentrar? O cara chegou? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. A gente, na verdade, tem que ir pro esgoto, gente. Que já é logo ali na frente. A gente só acabou encontrando no meio do caminho dessa casa e resolveu gravar pra vocês. Vocês vão descer por aí? Eu vou descer lá por um negócio de bombeiro, eu acho. Sério? Aham. Vocês gravam lá de baixo pra mim? Pega meu celular, hein? Boa. Top, lá. Dá a câmera. Câmera aí, ó. Segura. Boa. Tá. Você vai se arriscar mesmo? Então vai. Tá aqui, ó. O que? Caraca. Vamos lá, vai. Vai chover muito. Acho que não dá pra perceber, talvez. Tá molhado. Mas a chuva tá começando a tentar. O óculos do Vini tá todo molhado. E olha. Olha isso, mano. Tá chovendo muito, mano. Acho que a câmera também tá. Galera, tá chovendo muito. A gente chegou agora no bueiro. É bem ali, ó. Na beira da estrada. Nossa, tá começando... Errado, mano. Tá começando, parece que um furacão, virão. Quando a gente chega no objetivo, começa a chover. É aqui, galera. Deixa eu ver. Só que a gente entra aí pra dentro do bueiro. Cara, gigante. Eu acho que não vai dar pra... Não, você tá louco? Eu acho que não vai dar pra fazer isso hoje, não. Vamos sair daqui. Vocês viram que tem uma casa ali na mata? A gente pode voltar pra lá. Outro dia a gente volta pra mexer. Olha o tamanho disso aqui, virão. Tá louco? Vamos se esconder aí dentro. Dentro do túnel? É, velho. Mas a gente tem que passar com o carrinho primeiro. Não, mas olha como tá lá. Se liga. Eu acho que tem espaço suficiente pra nós três entrar aí, mano. A gente espera a chuva passar e voltar pra casa. Não, cara. Vamos embora. Quer ir lá pra casa? Vamos lá. Tem uma casa abandonada ali, dá pra gente ficar ali. Sério? Sim. Vamos lá, então. Vamos ver lá. Vamos passar a chuva ali. Vamos passar a chuva ali. Galera, tá muito molhado vocês. Vai ter que pegar isso aí. Vai molhar muito. Acabou a lanterna. Acabou? A gente só tá com uma. Galera, cadê a casa? A gente vai ficar na trovoada. Galera, a gente precisa entrar logo no abrigo. Mano, eu acho que é bom a gente não ficar aqui. Pô, mas primeiro você falou pra gente vir pra cá. Mas vai que tem alguém dentro da casa. Você viu que a casa tá toda aqui lacrada? O que é isso, Girão? Eu tenho certeza que isso é uma casa? Mano, não sei. Mano, quem fechou isso aqui foi pra ninguém ficar aqui. Pra ninguém entrar aqui. Mas olha lá. Olha lá. Acho que a gente deveria. Tem um ferreiro ali, parece? Vamos dar a ver. Eu vou embora, cara. Vem embora? Agora vai ter que voltar tudo. A gente vai chovendo. Eu acho que a gente vai ter que ficar na casa ali, Flá. Vamos voltar. Vamos esperar a tempestade. Vamos esperar a chuva passar. Não, não dá, não dá. Flá, a gente vai ter que passar pela tempestade lá na casa. Vai ser a nossa única opção. Você que sabe. Acho que é arriscado a gente voltar no meio do mato agora chovendo. A gente tá muito longe, Flá. A gente deu sorte de achar esse lugar aqui. Eu ainda acho que a gente deveria ficar aqui. Pelo menos a gente tá abrigado. Por mais que a gente não entrar, a gente tá aqui aparentemente sem tomar chuva. Mas a gente pôde explorar o local só pra se identificar de que tá tudo certo. Fica aqui, ó. Tanto de coisa ali. Isso tem até... Que susto. Que susto lá. Um bicho foi mal. Eu achei que era um bicho. Isso. Tá sustoando o nóis toda hora, mano. Olha aqui o que tem escrito no chão, ó. Olha isso. Que susto. Tá. Falando sério mesmo, agora. Não, não. Tem a cara de até ali? Então, ó. É, tô com medo. Vai rápido que tá chovendo, Flá. Mano, se tiver cachorro alguma coisa, hein? Galera, tô ficando com medo. Mas eu acho que não vai ter ninguém. Eu acho que não. Talvez um bicho. Como que você tem tanta certeza, Flá? Você resume? Olha isso, vem daqui. Olha isso, uma máquina aqui antiga. Um vaso, uma casinha de cachorro. Vasão, tem até um banco aí de academia, o que parece. Caraca. Mano, tem muita coisa jogada. Olha que assustador. O que? Um pinguim, né? É a mesma, Flá? Sim, sim, sim. Tem uma pessoa de boa lá, velho. Tem calma, mano. Mano, eu acho que é só isso, ó. Tá vendo? Tem tanto de roupa, trinquedo de criança. Mas alguma coisa meio que valiosa, velho? Eu acho que não. Nossa, mas olha que assustador. Aquela, aquele... Tá vendo aquele banco ali? Aham. Tenho certeza que é de 1.800, cara. Sei lá. Deve ser muito antigo. Eu já vi uma vez nessa manhã para a gente não te encontraram dessas coisas. Cuidado. Mano, tem aquela casa ali. Mas a gente vai perto. Não, só aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui não dá para ver. Galera, não dá para ver. Eu acho que dá para ter ideia. Só que eu não vou entrar lá. Aqui, olha. Aqui tem um portão. Esse portão está aberto. E, cara, está vendo ali? Tem outra casa ali. Pode ter alguém ali. É. Pode ter alguém ali. A gente só viu isso agora. É, fazão. Vambora? Vambora, vai lá. A gente vai ter que encarar a chuva. Vambora? Sim, vamos nessa. Vamos nessa. A gente volta então no outro dia para poder fazer o negócio do esgoto. Bom, galera. Se vocês quiserem realmente que a gente volte aí para fazer a parada que eu ia fazer do túnel de esgoto com o carrinho. A gente atravessando ele com o carrinho e a GoPro. Deixar muito like no marco e se inscrever aí no canal, tá bom? E não percam os próximos vídeos que a gente vai trazer mais conteúdos assim para vocês explorarem. Tchau. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.